E aí pessoal, tudo bem? Então, a gente está no comércio e hoje a gente vai mostrar para vocês um pouquinho da Ladeira da Montanha, que é uma das vias que liga a Cidade Baixa à Cidade Alta. É uma rua aqui muito antiga e que vale muito a pena passar. A gente está passando aqui em um dia e horário que é muito tranquilo, mas geralmente isso aqui é bem movimentado. Mas hoje está dando para subir aqui bem devagar, mostrar aqui para vocês o visual, que é muito bacana. Olha só, a gente está passando pelo meio, por baixo do Alevador Lacerda. É um visual muito legal. É uma ladeira que dá acesso ali a Castro Alves, Avenida 7, Carlos Gomes. E vale muito a pena passar aqui. É uma pena que na filmagem não vai dar para ver, mas à direita aqui a gente tem um visual incrível do mar, da Baía de Todos os Santos. Bem bonito, bem bonito aqui essa ladeira. Esse trajeto aqui vale a pena fazer. É uma ladeira antiga que antigamente tinha muitos comércios, bares, era muito movimentada, muito movimentada mesmo. Inclusive tem um filme, que eu acho que é Quincas Berro d'Água, se eu não me engano, que relata um pouco, que tem alguns trechos aqui da ladeira da montanha. E aqui a gente vai sentido a Carlos Gomes. Inclusive a gente já tem um vídeo aqui, que a gente vai deixar linkado. Então é isso pessoal, valeu. Ficamos por aqui.